Beleza rapaziada, meu nome é Maurício Chese, difuso, sou cantor, guitarrista, compositor e nas horas vagas trabalho aqui, Reggae & Time, com camisetas. Mas, antes de tudo, estarei tocando no Morro Stoke Festival de Sapiranga, esse de 2011, com várias bandas, Emmanuel Ronaldo, Nenum e o Dragão, Locomotores. Então, como estou atarefado no festival com todas essas bandas, a parada é o seguinte, já preparei a minha camisetinha, estou partindo para o festival, eu tenho o trampo pela frente, rapazada. Já está aqui a minha viola, a minha barraquinha, é isso aí. Música 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 Música